Como é lindo ver a natureza Que o nosso Deus pra nós criou Melhor essa partida, essa beleza É obra-prima do nosso Senhor Mas agora tudo mudando está Pois os homens não querem preservar Não querem preservar Os rios estão poluídos O fogo não também voar As florestas estão a se queimar O nascer do sol é tão bonito As flores que enfeitam o jardim A lua e as estrelas do infinito A noite que parece não ter fim Tudo isso foi criado por Deus Não há razão para eu ser ateu Onde eu ser ateu A lua e as estrelas do infinito Você mesmo pode examinar Eu contigo meu Jesus irá falar Mesmo destruindo a natureza Os homens se destruindo estão A peste, a fome, a guerra e a pobreza Que vem assolando a nação Tudo isso Tudo isso nos vem esclarecer Vem esclarecer Que Jesus irá aparecer Irá aparecer O povo ele julgará O perdoe não sofrerá E os salvos com Jesus irão morar E os salvos com Jesus irão morar E os salvos com Jesus irão morar